Anastácio Pimpinela São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas Agapito, rapazote, grande latifundiário, pendurou-se num barrote para não pagar o salário O resto da canalha, capatazes e polícias, embarcou para o Brasil para reforçar as milícias Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas Eleutério Pintacilgo que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA, foi dizer que os comunistas são do pior que há Mas o socialismo é liberdade, ainda vá que não vá Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os monopolistas, enfim, os parasitas São os latifundistas, são os monopolistas, enfim, os parasitas São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas E a seita dos traidores de monóculo no olho foi fazer guerras civis para o meio do restolho Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta, enquanto a reação não estiver morte e bem morta Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas São os mon cóklos que ia continuar E a seita dos debtora uphillistas, são os monopolistas, enfim, os poneleiros E a seita dos metade, ainda vá que a taxa do populista Que as latisfundistas, são os monopólistas, enfim, a73 E a seita dos fatigas letzten síntimos com o mesão Би Os latifundistas, são os monopolistas, enfim, os parasitas, enfim Ireland Er too farirão Osuaryw Osó belos